Vamos começar por levar a bola acima da cabeça, apertando ligeiramente, inspirando na subida e expirando na descida. Se não for possível, trazer a bola acima da cabeça e leva apenas um pouco. Os pés estão um pouco mais afastados que a largura das ancas e a coluna mantém-se longa e neutra. Neste exercício, deverás manter a bola em frente do peito e segurar com as duas mãos. Ao deitarmos o ar fora, pressionamos ligeiramente a bola para dentro. Ao inspirarmos, soltamos um pouco a pressão. Ao deitarmos o ar fora, vamos abraçar o bebê com os músculos da nossa barriga, contraindo essa zona. Visualiza a tua coluna a alongar na expiração. Na inspiração, visualiza as costelas a expandirem-se para os lados. Vamos aos agachamentos. Afasta as pernas a uma largura confortável, alinhando os joelhos com os pés. Descemos e empurramos ligeiramente a bola para a frente. Ao subir, voltamos a trazer a bola para perto do corpo. Mantém a coluna longa. Deita o ar fora na subida. E abraça o bebê com a expiração. Viramos para um dos lados e com as pernas confortavelmente afastadas, vamos dobrar os dois joelhos, empurrando ligeiramente a bola à frente. Procura manter o olhar em frente e o tronco direito. Vamos fazer 10 repetições de cada lado. Vamos lá. Segurando a bola entre as mãos, vamos trabalhar aqui a rotação da parte superior do tronco. Traz a bola acima da cabeça e um pouco atrás da cabeça, se for possível, e passa para o outro lado. Volta a fazer o círculo pelo lado oposto. Vamos fazer 10 repetições no total. Procura manter as ancas imóveis. Dobra um pouco os teus joelhos. Foca-te sobretudo na respiração e na fluidez do movimento. Sentada na bola com as pernas a uma largura confortável, vamos agora inclinar lateralmente as ancas, alternando um lado e o outro. Desliza a bola para um lado e para o outro, mantendo igualmente o comprimento da coluna. Realiza agora o movimento para a frente e para trás, mantendo a coluna longa. Vamos realizar círculos com as ancas. Realizamos 10 círculos para um lado e 10 círculos para o outro. Procura que o movimento aconteça sobretudo nas tuas ancas e mantém a coluna o mais longa possível. Vamos agora desenhar o número 8, ou o símbolo do infinito, com as ancas. Realizamos 10 repetições para um lado e 10 repetições para o outro. Vamos agora realizar a flexão lateral da coluna. Empurra a bola para o lado, para onde estás a inclinar. Vamos deitar o ar fora ao inclinar e inspirar na posição para o lado, para onde a coluna está mais estendida. Vamos procurar expandir essa parte do tronco que está mais alongada. Visualiza que estás a levar o ar para esse pulmão. A CIDADE NO BRASIL Vamos trabalhar agora a rotação da zona superior da coluna, mantendo a posição da bola, mantendo as ancas imóveis, vamos deitar o ar fora e fazer a rotação da zona superior do tronco para um dos lados. Mantenha os ombros em baixo, trabalha com a tua respiração. Com as pernas afastadas, vamos inclinar à frente, empurrando a bola para trás, e depois subimos o tronco, projetando o peito para cima. Vamos a expirar ao descer e inspirar na subida. Mantenha os ombros em baixo. Mantenha os ombros em baixo, trabalha com a tua respiração. Tendo a coluna neutra, vamos deslizar a bola para a frente e para trás. Visualiza a tua coluna a esticar neste movimento. Mantenha a posição com o tronco à frente e mobiliza apenas as tuas ancas em flexão e extensão. Utiliza a inspiração na flexão e a inspiração na extensão. Mantenha os ombros em baixo, trabalha com a tua respiração. No final, poderás abraçar a bola e permanecer nesta posição, respirando e procurando abraçar a barriga a cada expiração. Neste próximo exercício, as costas estão completamente apoiadas na bola. Se for necessário, encosta-a contra uma parede. Deverás mobilizar os teus ombros, desenhando uma meia lua com cada um dos braços e sentindo a abertura do peito neste movimento. Inspira para trazeres os braços para cima, expira para trazeres os braços para baixo. Repara que a posição não é muito em cima da bola, é mais na parte do lado. Isto vai permitir que o corpo descontraia, sem exagerar na extensão da coluna. Colocando as mãos atrás da cabeça, vamos avançar um pouco e encostar apenas as homoplatas na bola. Vamos fazer um movimento de extensão e flexão da anca. Vamos descer as ancas na direção do chão e vamos subir as mesmas, contraindo os glúteos em cima. Na posição mais elevada, as ancas estão alinhadas com os joelhos e o corpo está longo. Evita fazer o movimento com a coluna e realiza-o apenas com as tuas ancas. Vamos trabalhar agora a mobilidade das ancas. Coloca uma das pernas à frente, na direção diagonal e desliza a bola para a frente e para trás, mantendo a coluna neutra. Realiza dez repetições de cada lado. Vamos colocar os cotovelos na bola e avançar ligeiramente o tronco. Procura manter a coluna neutra, sem deixar a barriga aproximar-se do chão. Foca-te aqui na tua respiração e ao expirar, abraça a tua cintura com os músculos do tronco. Pressiona igualmente a bola para baixo. Ao inspirar, vais sentir as costelas afastarem-se lateralmente e a tua coluna alongar ainda mais. Vamos voltar às ancas. Avança uma perna e mantendo algum afastamento lateral das pernas, vais avançar e retroceder deslizando a bola. Realiza dez repetições de cada lado e mantém sempre o alinhamento dos joelhos com os pés. Avança uma perna e mantém sempre o alinhamento dos joelhos com os pés. Avança uma perna e mantém sempre em sempre a Avança uma perna e mantém sempre o alinhamento das pernas. Vamos colocar o corpo apoiado lateralmente na bola. Inspira e alonga e depois mantém o braço de cima solto e faz pequenos movimentos para a frente e para trás com a bola. Atenção que aqui deverás sentir que estás estável nas tuas ancas, apenas deverás rodar um pouco a parte superior do tronco. Se for difícil equilibrar nesta posição, mantém apenas o alongamento durante 20 segundos. Vamos realizar 10 repetições de cada lado. A partir do quarto mês não é aconselhante. É aconselhável deitar de costas mais do que 5 minutos de cada vez. Portanto, vamos fazer apenas este exercício. Vamos realizar movimento com as ancas e alterna aqui com o movimento da cabeça. Deverás manter os ombros sempre em contato com o chão e as pernas coladas à bola. Inspira para levar a bola ao lado, expira para trazeres a bola ao centro. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos realizar um agachamento profundo com a ajuda da bola. Se tiveres dificuldade em manter os calcanhares em baixo, ou se tiveres apenas dificuldade nesta posição, deverás fazê-lo mais em cima. Podes balançar para um lado e para o outro e depois segurar a posição com o tronco mais à frente. Certifica-te que estás a empurrar os joelhos para os lados e que estes estão alinhados com os pés. Sobe devagar. Mantenha a posição com os joelhos um pouco dobrados e costas longas. Balança ligeiramente à frente e atrás. Vamos realizar uma posição de triângulo com as pernas, avançando uma perna à frente, mas mantendo um afastamento lateral das mesmas. Vamos dobrar e estender a perna da frente. Dez repetições de cada lado. Mantenha as mãos na bola. Deslize o tronco para a frente e para trás. Sobe devagar, articulando a tua coluna. Bensha as mãos na bola. Obrigado.